Alô, alô, ao vivo e a cores. E aí, galera? Como estão, como estão? Iniciando aqui pra vocês, mais um vídeo de loja. Loja aí do dia 25 de outubro, naquele esquema. Ontem aí, veio as skins de Halloween, né? O pacote Halloween, que inclusive a gente batizou de pacote Halloween, mesmo no seno, mas virou. Mas enfim, o que será que vem hoje? Estou na dúvida. Ô, louco, mais uma skin nova. Delírio. WTF? É o demônio, velho. Aí não. Não se preocupe, é apenas o pesadelo. E lá, é a parte do conjunto Artes Arcanas. Que isso, mano? É o Mago Demônio. Aí não. Diferenciado, diferenciado na Play. É, e a Picareta Cajado Encantado. Molde a realidade à sua vontade. Que isso? Brinca com isso não. Brinca com esse negocinho aí não. Bom, enfim. Voltou a Kitsuki. Show. A mochila dela, Tana ou Taha, não sei. É, Vespa de Cobre. A mochila em Espreitador Listrado. Socareta. É o som. E Ferrão. Conjunto aí dos Karate Kid, né? Nada muito impressionante assim. Voltou aí o Zorgoton, aí da área 51, né? O Alenzão. E a Picareta. Picareta ou mochila? Picareta, né? Talhadora, voadora. Eu não vi que era pacotão. Passei mal. Dança Equipe Espaço. Show. E a Corrida do Naruto, né? A toda velocidade. Continua aí o Agente do Caos. E a mochila dele, Câmara de Gosma. Show. Tem o estilozão dele, Cabeça de Venom. Ou Slenderman. Slenderman, como preferirem chamar, né? Vários codinomes. Foice do Caos. E Gosma Preta. Envelopamento aí. Animado. Muito brabo. Muito brabo mesmo. Que isso? Ossos Floridos. Picareta. Caraca, a Correita Eterna aguarda. É da skin do pacote, né? O pacote da Halloween lá. Ó, aí sim. Diferenciado, diferenciado. Envelopamento Chama do Medo. Uhul, louco. Esse aqui é brabo, hein? Esse aqui é diferenciado mesmo, hein? Cé, louco. Esse aqui é bom. Gostei. Gostei desse envelopamento. Aprovado. Aprovado na Play. Poder de Astro. A dancita aí. Kawaii. Determinação. Show. Voltou aí. Esses skinzinha mais ou menos. Represália. Mé. Na medida. A mochila dela. Carapaça espinhosa. E. Puff. A dança dos ninja, né? Show, show. Show da bola. Enfim. É isso então. Loja de hoje aí do dia 25. Todo mundo que puder. Lembra aí de colocar o código VUTU na loja de itens, tá? Você vai estar aí contribuindo. Com o nosso objetivo de continuar sendo aí a conta mais rara do mundo. Enfim. Ajuda que é um absurdo, tá? Literalmente não tem ninguém assim nesse globo terrestre que se importa mais com skin aí que nem nós. Beleza? É isso aí então, galera. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E bye bye. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí